Aqui os caras nos autorizaram até entrar no ponto, tentar pegar aqui ó, mais um vagabundo aqui, deu tiro da esquerda, tomei tiro da esquerda e da direita, como é que você me deu dois tiros, filho, dois tanques aqui, dois tanques aqui, dois, 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 dois... Morto mais um, tamo no empecilho, tamo indo empecilho, to de aéreo de novo, hein? Ok, 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 to de aéreo, bombas, bombas, ai mano, entrei com o armamento errado do avião... Ai, meu pau de baioneta, só digo isso, tentar priorizar os tanques médios aí, tá, Caio? Vou tentar priorizar, os caras vão avançar, os caras vão avançar, os caras ainda tem... O problema é a bravo, mano... Tô chegando, tô chegante, tô chegante, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo... Relaxa... Relaxa que tem jogo, relaxa, relaxa... Um aqui foi... Aqui foi... O que mais? Aonde, aonde, marcação, 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 marcação... Ah, já vi, já vi, já vi, já vi... Visual, visual, vou ter que impedir a bravo... Já, já tá impedido, filho... Aqui... Vai te tomar no cu, porra... Quer play? Relaxa... Tô impedindo o cara de entrar na alfa aqui, um cara tá com Caio aqui... Agora vai ter um só... Ha! Foda-se! Tem mais outro, tem mais outro... Boa! Boa! Tá segurando... Tá segurando, tá bom... Se puder... Entra, entra, entra pra alfa, velho... Entra, deflagra ela aí, se possível... Meu amigo... Se eu não terminar o evento agora... Eu não termino nunca mais... Jogamos pra caralho aqui agora... É... Capitão Diabo só teve participação especial, né? É... Deflagrou, tá bom... Deflagrou, tá bom... Depois dessa aí, ele deve ter ido até cagar... Jogadaça, né mano? Hahaha... Partidaça, filho... É isso que eu falo, Caio... Jogar... Assim... Fala pra mim se não dá um tesão da porra... Porra... Tá maluco...